Antes de mais nada gente, por favor, acalmem seus corações A Famitsu daqui a alguns instantes, provavelmente agora que você está vendo esse vídeo, eu devo estar na livraria, na porta dela, esperando ela abrir para pegar minha Famitsu, para ver realmente qual é o anúncio oficial da SEGA Mas aquela reportagem bombástica que falava que era nível PS5, ela já foi vazada e praticamente está em vários sites pelo mundo afora, em vários blogs, inclusive até no Twitter E o que foi revelado? Ah, antes disso né, eu sei, tem o Game Gear Micro, mas eu vou falar depois do Game Gear Micro no vídeo de amanhã, que aí eu vou colocar toda a cronologia certinha de todas as coisas mostrando uma entrevista com o CEO da SEGA Agora me falha a memória, mas é Harumi alguma coisa E aí eu vou aglutinar todas as informações e passo para vocês Agora nesse instante é muito melhor eu falar para vocês o que foi anunciado Depois eu falo com mais detalhes, beleza? Esse anúncio que o jornalista falou que ia sair na Famitsu de amanhã é o que a SEGA chamou de Fog Gaming E o que é isso, Isui? É um modo de jogar videogame a partir do streaming Algo parecido com o que o Stadia faz, com o que o Playstation Now faz Mas qual a diferença desse modelo da SEGA? Segundo as informações vazadas, ele utiliza inteligência artificial Aliás, tem uma patente de uma espécie de tablet Mas eu não sei se é o tablet ou se é o software O aplicativo que vai dentro do tablet Que é além de um controle, também é uma inteligência artificial E isso também utiliza a rede 5G aqui do Japão E utiliza um sistema descentralizado E qual é esse sistema? É exatamente os inúmeros game centers que a SEGA possui em todo o território japonês É complicado falar sobre suposições Mas isso não é suposição porque já foi vazado E pelo que a gente sabe, não seria muito diferente do que eu vou falar para vocês Funciona mais ou menos assim A SEGA tem os arcades espalhados por todo o Japão com a tecnologia 5G Com isso formando, entre aspas, uma nuvem da SEGA em todo o Japão Mas isso não é novidade Outras empresas já fazem isso Ou melhor, prestam serviço para a SEGA fazendo esse tipo de serviço E vale lembrar que a SEGA tem os seus arcades espalhados por todo o Japão Com máquinas top de linha Esses arcades formando essa nuvem de processamento Ela não precisa de servidor, concorda? Ela só precisaria da tecnologia de software Que faria rodar o jogo e mostrar em alguma tela Pode ser até de um celular Esse sistema somente a SEGA poderia fazer Pois em qualquer lugar do Japão que você for Existe um Game Center da SEGA por perto Isso permitiria, por exemplo, você pegar o seu aparelho E rodar, por exemplo, um PlayStation 5 Isso é só uma hipótese Você poderia até ter um Switch by Fog E todas essas empresas teriam que pagar para a SEGA para utilizar essa rede Mas isso é só uma viagem Isso é algo que pode acontecer Porque a questão é Será que essas empresas vão embargar esse serviço Ou vão correr atrás do dela Mas a SEGA já tem tudo pronto aqui no Japão Por isso que é muito mais fácil Empresas como a Nintendo, por exemplo Utilizar essa rede da SEGA Mas a gente precisa ver como que ela funciona Por isso que eu vou ter mais detalhes amanhã E volto a repetir para vocês Tem uma cronologia Para explicar certinho para vocês Como que chegamos a esse ponto No vídeo de ontem Eu esqueci de dar uma informação muito importante Não existe nenhuma divulgação da SEGA oficial Que falasse em outro idioma Senão o japonês Ontem eu deveria ter esclarecido isso Porque ia ser extremamente importante Pois o anúncio era somente para o público japonês Mas aí por isso que eu falei para você ficar calmo Porque aí você vai me perguntar Mas isso, então quer dizer que a SEGA esqueceu do resto do mundo? Olha, tem dois pontos aqui Você não queria que a SEGA voltasse? Que produzisse algo novo? Realmente, ela está fazendo algo novo Mas essa tecnologia realmente Só é possível em poucos países E talvez toda a infraestrutura Só tenha aqui no Japão E olha só Se você me acompanha há algum tempo Vai lembrar que eu falei Que de 2012 para cá Os Game Centers da SEGA Tiveram uma revolução Se modernizaram Trocaram as máquinas Será que tudo isso não estava planejado desde 2012? E eu vou trazer a entrevista do CEO da SEGA que diz A SEGA sempre teve um slogan A SEGA pensa 10 anos à frente E isso é algo 10 anos à frente Pensa na internet Há 2 anos atrás Há 5 anos atrás Como hoje é totalmente diferente e muito mais avançada Sim, essa tecnologia talvez não tenha possibilidade De ser executada em outra parte do mundo Hoje Mas se der certo Haverá investimento Então não se sinta excluído Nós estamos vivenciando a história Pode ser que isso dê certo? Sim Pode ser que dê errado? Pode também Mas quanto tempo que a gente não vê algo novo Em relação aos videogames? Esse é o anúncio da SEGA sem muita edição, tá? Porque quero fazer um vídeo com todas as informações concretas Mas eu não podia deixar passar qual era o anúncio Que a gente estava esperando há tanto tempo E essa notícia foi vazada mais ou menos 12 horas atrás Só que eu não pude fazer vídeo porque eu estava trabalhando Então já sabe Para você saber tudo desde o início Espera o vídeo de amanhã Em que eu vou ter informações concretas com a Famitsu aqui nas minhas mãos E eu vou até fazer meia culpa Como eu disse No vídeo passado em que eu conto o último capítulo do comercial de SEGA SHIRO Eu tinha quase 99% de certeza Que o anúncio era somente para o público japonês E eu esqueci de falar Mas é só para o público japonês por enquanto Porque é uma revolução E a história sempre é póstuma A gente só sabe depois que acontece Então não estamos vivenciando a história Nós estamos vivenciando o presente Algo que pode ser revolucionário ou não Mas eu estou ligado que muita gente ficou decepcionada Exatamente porque queria alguma coisa para agora Infelizmente por enquanto somente o público japonês Vai ter acesso a essa tecnologia Mas eu quero saber de você Eu sei que a grande maioria Vai estar muito decepcionada e muito chateada com esse anúncio Mas não tem problema Eu quero saber a sua opinião Ficou contente com o anúncio? Ou não ficou contente com o anúncio? Quero muito saber Me fala aí nos comentários Eu sou o Isui Obrigado a você que viu o vídeo até aqui E não se esquece Amanhã vai ter um vídeo com as informações concretas de tudo E a cronologia de tudo que aconteceu Até mais E aí E aí E aí